E só se anda com cuirinha e com uma tirama forte a soltar E só se anda com cuirinha e com uma tirama forte a soltar Manu amina ningu tilela de ana 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 Paramaniniana imo na swidu Paramaniniana imo na swidu Manu amino, shulza milu Manu amino, shulza milu Sajen chaniana man Logo uchi diz a desse ma Ucoran belaniana man Ni gareta na buona man Ah, eh, 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 ah Ah, eh, 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 ah Ah, ah Música 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 Música